Música Campeonato Paulista acontecendo aqui no canal do Riquinho e também no Youtube ao vivo e de graça galera Se você ainda não sabe, você pode acompanhar os jogos do Campeonato Paulista de graça aqui no Youtube É isso mesmo, hoje eu vou representar a equipe do Santos, que está bem no campeonato e apresenta o seu time aí para a galera, fala um pouco mais do São Paulo Olha só, o time do São Paulo, gigante do São Paulo, gigante do Morumbi, tricolor paulista, família, que é mais Que sabem né, que São Paulo quem manda é nosso, não? E hoje vamos enfrentar o Santos, é um clássico né, válido pelo Campeonato Paulista, começando aí, Campeonato Paulista, muito legal, muito show Pode gritar a vocês, São Paulo que vem, alto animados, vamos lá Um, dois, três, São Paulo Galera, o time do Santos tem tradição e eu quero que vocês joguem o jogo de hoje como se fosse a maior final de todos, se vocês já participaram, beleza? Vamos jogar muito Menino da Vila É, menino da Vila, um, dois, três, Santos Um, dois, três, Santos Bora fazer o Paranímpa para começar esse jogo, eu quero... vá Ímpar Ganhei, sete é ímpar Sete é ímpar, então aposta de bola com o Néstor do Santos Vamos no campo Só apertar, ó Deixa eu tomar em trás, ó Bora, bora, bora Basta, bora, bora Basta, bora, bora Basta, bora Esa é isso, oo Ad Player, compre a nós A gente vai para o Banco do Santos A gente vai para o Banco do Santos A gente vai para o tempo Onde, Juliane? Irma, Juliane, tá em câmera limpa. Ó, pô, tchau. Cadê ele, Zé? Treto! Treto! Golaço! Que golaço! Que golaço! Dois! Vem cá, Davi, golaço! Vamos pegar a galera lá. Isso aí, ó. Bora, bora, bora! Vem! 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 Golaço! Vem! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, rapaziada. 3x0. Vamos ganhar a craque. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aproveitou o rebote. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Pauli. Boa! Vamos lá. 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 É, é! Toma! Vale, bro! Bora! É tudo isso, hein? Beleza! Teco, ó, palito! É tudo. Vai! Boa! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.